Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT. A cerca que levantamos ontem já amanheceu no chão. Não, isso não pode ser. Agora sim que a víbora começou a guerra. E cada um luta com as armas que tem. Mas o que é isso? O gado que eu tinha te prometido eu já vendi. Pra quem vendeu esse gado? Nesta quarta, seis e meia da tarde. Valentina Vilaça! Falta mais do que você. O que é isso, Valentina? Por que me odeio tanto assim? Foi porque eu abjei a força? A Zona!